O novo ano se inicia e nada melhor que trazer preço baixo pra você, se você quer comprar peças hoje a partir de R$ 6,00 aqui na Multi Outlet, R$ 6,00, R$ 8,00, R$ 12,00, R$ 18,00, o melhor preço do Braz está aqui, é Multi Outlet, Rei do Atacado, corre pra cá. Olha que maravilha, voltei, retornamos com o Rei do Atacado que é a Multi Outlet, gente, vou falar pra vocês, vocês vão clicar no link lá na descrição, vocês já vão clicar e vai cair direto na equipe da Multi Outlet. 7, hoje eu vou mostrar preço, mas é preço pra você cair no chão, a gente tá fazendo um queima, um bota fora, porque tá entrando novas peças, novas mercadorias pra você fazer as suas reposições aí que venderam no final do ano, então nada melhor que começar com preço baixo. Porque hoje, ó, é ano de Copa, você vai pagar R$ 6,00, olha, não tem nome, não tem nome de jogadores, claro, que muda-se, né, de 4 em 4 o ano, então R$ 6,00, fica comigo até o final, porque eu vou mostrar tudo na íntegra pra vocês, né, é isso, Carlos Vitor? É isso aí, Cacá. Belezinha, tem preço baixo hoje pra vocês? Sempre, a Multi Outlet é o Rei do Atacado, né? É o Rei do Atacado. Gente, olha, aqui nós vendemos só online, tá? A loja é só online, mas essa loja eu assino embaixo, porque é uma loja da minha confiança, é uma loja que eu ponho a mão no fogo, pode fazer os seus pedidos, qualquer dúvida, pode entrar em contato nesse telefone que tá aqui na barra do vídeo, pode ir lá na descrição, clicar e já entrar em contato, falar com o pessoal da equipe, porque aqui realmente a gente só traz pra você o que é preço baixo de verdade. Não é isso, Carlos Vitor? É isso aí. Vamos começar então com lingerie. Eu falo sempre de lingerie, porque toda amiga, toda colega sacoleira, ela já tem na ideia de começar vendendo lingerie. E lingerie, com a qualidade boa e com o melhor preço, é aqui. Seis conjuntos que vêm no kit. Isso. Variação de cores e tamanho. Variação de cores e tamanho, do P ao GG, tá? Toda variação de cores, branca, preta, azul. Que maravilha! Agora, gente, vamos abrir um kitzinho. Olha só a novidade da Multi Outlet. Olha só. Calcinha, né? O sutiã correnda e com bojo. Ó, aqui tem o vermelho, azul, tem o branco, tem preto. Gente, o melhor de tudo é falar desse kit com numeração. Por exemplo, isso aqui é um G. Ó, super reforçada a alça do sutiã, alça com ajuste, com a mesma cor do tecido. Então, pode ter certeza que é um kit bem misto e com variedade de cores pra vocês levarem aí e ter pra suas clientes. Um kitzinho desse, contendo seis unidades, custa quanto na Multi Outlet? Tá saindo a unidade R$11,99, Cacá. R$11,99. Olha só, um kit desse, gente, com seis unidades. Você já vai começar a sua independência financeira. Levando um kitzinho desse, pagando o total de... R$71,94. R$71,94. Onde é que você encontra lingerie, conjunto de lingerie, por R$11,99 só aqui na Multi Outlet? Vamos lá, mais um kit. Kitzinho, olha, o bom, o bacana que a Multi Outlet, ela oferece kits acessíveis, né? Isso, Carlos Vitor? A todas as nossas sacoleiras. Às vezes as pessoas não querem comprar um kit com 12, com 15, como existe por aí. Aqui, geralmente, os kits da Multi Outlet são formados por seis unidades só. Isso. Porque fica acessível a todo mundo. Dá até para a sacoleira, ela compra muito mais kits, kits variados. Um de cada, no caso. Exatamente. Então, vamos abrir um kit desse aqui. Isso aqui são o quê? Shortzinho ciclista, isso? É estilo ciclista? Que veste até o quê? Um 44? Até um 46. Até um 46. Ó, gente, olha que shortzinho ciclista maravilhoso, ó, com uma qualidade maravilhosa. E o bom é que tem uma aderência muito boa ao corpo. Imagina uma bermudinha dessa. E o bacana é que tem bastante, assim, nessa tonalidade de cor, estilo no xadrez. Não é isso? Ó, gente, esse shortzinho muito bem costurado. É uma bermudinha ciclista. Não é um suplex, é um tecido que ele tem uma elasticidade muito boa ao corpo. E o melhor de tudo é o preço da unidade nesse kitzinho. Quanto que está custando um shortzinho desse, uma bermudinha dessa? A unidade está saindo a R$12,50. R$12,50. Gente, R$12,50. Ó, é barato demais por R$12,50. Um shortzinho desse. Então o kit sai em torno de... R$75. R$75 essa bermudinha. Na verdade, essa bermudinha aqui, ela veste até, eu creio que até um 46. De 46 a 48. Porque se essa aqui é a menor, e é esse tamanho aqui, ó, ela veste em 46 e 48, tá? Então vem variedade de cor. Vem variedade de cores e tamanhos. E tamanhos. É isso? Maravilha. No verãozinho, mais um kit de shortzinho. Vou começar a mostrar o shortzinho, mas eu tenho muita novidade pra mostrar pra vocês hoje, tá? Vamos abrir mais um kitzinho aqui, Carlos Vitor? Vamos lá, olha que shortzinho bonitinho. Aqui é na Visco Lycra, olha só. Shortzinho no PMG e GG, é isso ou é PMG? PMG. PMG. Olha que shortzinho lindo, gente, ó. Com a variação de cores bem grande. Tem no preto, tem no verde. O melhor, ó, tem no branco. Gente, olha só. PMG, ele tem esse detalhezinho aqui do lado. Shortzinho bonitinho, que dá pra você fazer um look aí. Olha só. Quanto que tá esse shortzinho, Carlos Vitor? R$7,99. R$7,99, gente. Esse valor do short de R$7,99. O melhor preço aqui da Multi Outlet. Variação de cores. E o kitzinho dá quanto? Dá R$47,94. Gente, por isso mesmo... Por isso mesmo que você pode variar. Você pode levar vários kits pagando pouco. Há mais uma novidade aqui no crepe de malha. Olha, crepe de malha. Ah, esse short... É um short saia, né? Isso. Short saia, crepe... Olha, ele vem bem misto, tá? Ele vem crepe de malha. Ele vem no suplex. Ó, no suplex. Super bem acabado. Variação de cores. Agora que a mulherada tá entrando, tá voltando pra academia, né? Isso. Eles pra academia são maravilhosos. Aqui tem foto na modelo? Tem. Tem foto na modelo. Olha só. Gente, olha. Tem o preto. Tudo no suplex. Tem o neon no crepe de malha. Então ele vem variado. Tanto o crepe de malha como no suplex. Vamos lá. O kitzinho com seis unidades também. E olha, o melhor de tudo é comprar um short desse por quanto, Carlos Vitor? R$12,00, Cacau. R$12,00. R$12,00. Gente, olha a variação de cores que tem. Ó, que maravilha. Prito, branco, neon, marrom, no cinza. Vamos lá. Mais novidade, gente. Olha, uma das épocas que todo mundo espera depois do mês de janeiro é o carnaval. Não necessariamente que essa peça que eu vou mostrar seja pro carnaval. Mas é uma peça que você pode usar o ano todo. Só que assim, ele é tão bonito, com muito brilho, na verdade, que dá pra usar bastante nas festas de carnaval. Em algumas cidades, claro, com a pandemia vai ter algumas festas. Olha só que short lindo. Ele é num suplex, né? Isso. Gente, ele é lindo de verdade. Olha, tem no azul, tem no rosa, tem no... Gente, o melhor de tudo é o preço de um short desse, que é barato demais. É um suplex diferenciado, tá? Ele é um short saia? Um shortinho saia. Ah, ele é um short saia, ó. Ele é short saia. Um elástico é bem duplo, né? Ele é P, M e G. Ó, esse é o verde neon. Tem o lilás. Ah, esse aqui já é grande. Olha só. Olha esse rosa, que lindo. Gente, isso aqui dá um destaque muito grande pra você aí fazer as suas festas, os bailes. Então, pra sair... Pra ir pra academia também. Também. Não é isso? Short saia no suplex, P, M e G. Por quanto, Carlos? R$9,00 a unidade. R$9,00 a unidade. Então, R$6,00 não vai dar nem R$60,00. R$54,00 o que falou do kit. R$54,00 um kitzinho com esse short maravilhoso. Entra no catálogo. Peça o catálogo nesse telefone aqui, na barra do vídeo. Lá na descrição, você vai clicar e já vai cair direto na equipe da Multi Outlet. Não é isso? No mesmo segmento de short, gente, eu mostrei short adulto, mas agora a gente tem um shortzinho infantil aí, bacana e com o melhor preço. Ó, todos os kits tá com o nome na tela do vídeo, tá? Aquele ali que eu mostrei foi o kit brilho, não é isso? Shortzinho com brilho R$9,00, não é isso? Agora, vamos mostrar um outro kitzinho maravilhoso. Esse é um kitzinho bege, ele é misto, tá, Catarina? Ele é feminino e masculino. Certo. Ah, é masculino e feminino? Isso. Com seis unidades também? Isso. Que maravilha. Ah, que bonito. Ó, que shortzinho lindo. Nossa, muito bonito mesmo. Ó, gente, tem os femininos. Olha que lindo esse aqui. Gente, olha, pra quem é, né, pra quem é empreendedor de verdade, você pegando um shortzinho desse, você compra uma blusinha, faz um lookzinho, vende como conjunto, porque eu vou te falar, o melhor preço do mercado, o melhor preço do Braz tá aqui. O kitzinho, esse kit se chama o kit bege, isso, kit bege masculino e feminino, tá quanto a unidade? Cinco reais a unidade. Cinco reais, e eu falei que hoje tem peças a partir de seis reais, então, na verdade, nós temos peças a partir de cinco reais, entendeu? Kitzinho com seis unidades, lindo, gente. Gente, você compra um shortzinho desse, uma blusinha de cinco reais também, dá um conjunto por vinte reais. Faço. Vinte e dois, vinte e cinco reais, porque vale a pena comprar aqui na Multi Outlet, por conta do preço, né, Carlos Vitor? É isso aí, Cacau. Eu mostrei muito short, mostrei muita bermudinha, então, agora, nós vamos mostrar aqui na Multi Outlet. Camiseta, t-shirt. Ó, gente, o bacana é que essas daqui, esse tecido é aquele tecido lese malha, né? Lese viscolaica, ele lembra muito lese. E aí, o preço é o melhor. Olha, são blusinhas que você consegue vender aí, fazer o chamariz na sua loja com o melhor preço. Esse kit vem com seis unidades, ele, na verdade, vem bem misto, com variação de cores, apenas seis unidades. Mas se você quer mais unidades, né, de kits, é só pedir. Peça dois, três, quatro, cinco kits, dez kits. Ó, vamos lá, vamos falar de preço, porque esse kit tá bem misto, com variação de cores, tamanhos, PMG. Isso. Não é isso? Vamos lá. O valor tá R$11,50 a unidade. R$11,50 a unidade, gente. Golinha canoa, lese, aquela manguinha mais, ó, estilo regatão, não é isso? Então, seis unidades e a unidade vai sair a R$11,50. R$11,50, gente, pagar R$11,50 numa blusa dessa, esse tecido lese malha é maravilhoso, só na Multi Outlet. Aí, como eu falei, no mesmo segmento, no mesmo tecido, aquele tecido lese malha, maravilhoso, no Plus Size. No Plus Size. Gente, olha que maravilha. Não, isso aqui, olha, vou falar pra vocês a verdade. Eu tô falando do tamanho G1, G2, G3, e ele tem uma aderência muito boa ao corpo. Ela estica bastante, ó, ela estica bastante. Esse kit vem bem variado, vem bem misto. É aquele tecido gostoso, de verdade, G1, G2 e G3. E vai sair a unidade quanto, Carlos Vitor? R$12,80, cara. Gente, uma camisa Plus Size, nesse modelo. Ó, não paga a costura, de verdade, ó, não paga a costura. Por apenas R$12,80, vem seis unidades. Olha, não dá nem... Dá R$76,80. Dá nem R$80, R$76 e alguma coisa. Olha só, tem no vermelho, tem no preto, tem no rosa, tem no verde militar. É um kit bem acessível pra nossas amigas sacoleiras. Pra quem tem loja de preço único, ó, pra quem tem aquela loja de R$19,99, R$16,99, pode comprar um kit desse, jogar e fazer um chamariz pra sua loja. Vamos lá, mais novidades aqui na Multiautileto. Tô com um kit aqui, gente, olha. Eu vou deixar bem claro pra vocês. Pode abrir, Carlos Vitor, esse kit aqui. Todos os kits vêm com seis unidades, tá? Eu já me apaixonei por essa blusa aqui. Ó, essa blusa é aquelas que eu sempre falo, é uma blusa perolada, com a pérola com a mesma cor do tecido. Essa blusa, até nas feirinhas do Brás, na feirinha da Concórdia, você vai pagar R$35,00. Essa blusa aqui é R$35,00 de verdade. Ó, ela é crepe de seda, ela é forrada, ela acompanha a pérola. Essa daqui, por exemplo, ela vem com renda, com gripe. O que eu quero avisar pra vocês é o seguinte, nem todos os kits vão às mesmas peças. O que a gente faz? A gente diversifica o kit, né? Então, nem todos os kits, eu tô mostrando esse aqui, mas eu tô com vários kits formados, onde tem outras novidades, né? Só são blusas bonitas. Mas eu tô falando de preço também, porque eu vou falar o preço final pra vocês. Olha que blusa linda. Olha que blusa linda, manga flare, incluindo nesse kit. Esse kit é meio um kit moda evangélica também, né? Olha só que lindo. Ele vem várias, ó, pode vir uma blusa, pode vir uma regata. Ó, aqui é no viscose. Por apenas, ó, 6 unidades no kit e vai sair quanta unidade, cara? R$9,00 a unidade, cara. Não, não pode ser. R$9,00? Não, não pode ser. Só na multi-outilete esse valor, né? Gente, na verdade, é muito barato. É verdade, olha, se você... Você pode olhar aquelas blusas cristãs. Eu mostro pra vocês em lojas dessas blusas de pérola. Só que aqui também vai tamanhos variados, cores variadas, modelos variados. Isso não quer dizer que no seu kit vai exatamente essa peça, tá? Olha, na verdade, isso aqui é uma loja de oportunidade, onde a multi-outilete compra grandes lotes pra mais de duas toneladas de roupa. E aí nós temos a nossa equipe pra estar formalizando os kits. Então, todo mundo vai olhando, verificando todas as peças. Peças com defeitos não vão, tá? Vamos lá, mais novidades, gente, deixa eu te falar. Começando aí o novo ano, logo, logo começa o inverno, né? Isso. Apesar que eu vou mostrar uma peça aqui que ela não é só usada no inverno. Ela é usada o ano inteiro, que são os cardigans, né, Carlos Vitor? Isso. Mas são os cardigans de tecido mais levinho, né? Certo, certo. São aqueles cardigans pesados. Aham. Olha só, gente, que cardigan lindo. Ó, é aquele cardigan mais comprido, com duas fendas. A meninada, ela pode usar tanto assim, e ela pode dar aquele nozinho, que a molecada dá aquele nó, né, na frente. E olha, com numeração. Deixa eu pôr o braço aqui, que vocês gostam sempre que eu faço isso. Então, com numeração. PMG? PMG. Olha só. Gente, ó que cardigan gostoso. Nós temos só nos kits as cores cinza e preto. Mas eu vou falar o preço, por isso mesmo que tá esse preço tão atrativo. Olha isso, que cardigan maravilhoso. Na visco lycra, temos no preto e no cinza. Eles vêm etiquetados. Olha, é uma loja de oportunidade, fabricante da melhor qualidade. Nós temos o preto também, Carlos Vitor quer que eu mostre o preto. Que, nossa, e é um tecido muito bom mesmo. Uma visco muito boa. Quanto tá, o kitzinho também vem com seis? O kit com seis. Seis unidades. Tá R$17,99 a unidade. R$17,99. Gente, eu gravo esse cardigan a R$25,00. Na grande maioria das lojas, mesmo direto dos fabricantes, R$25,00. Você não compra por menos de R$25,00. Olha, além daquele cardigan que eu mostrei, naquela super visco lycra, aquela visco lycra bem macia. Eu tô com umas blusas aqui, que é aquela blusinha coringa, né. Aquela blusa que você pode sair tanto no verão, quanto no inverno. Que aquela blusa é uma sobreposição. Você pode jogar o casaquinho por cima. Se quiser usar sem o casaquinho, ela é um tecido bacana, um tecido fresquinho. Olha isso. Eu falo... Olha... Não. Gente, para tudo. E cores... Cores da moda. Olha essa rosa pink. Ó. Olha só, gente. Na visco lycra. Ó. Super bem costurada. Super bem acabada. Essa blusinha, aquela blusinha coringa, realmente, que toda mulher tem no armário. Isso. Não é isso? O melhor de tudo, ó. Ela é aquela gola V, que é a longa mais a silhueta. Nós temos ela no P, no M, no G. Quanto, Carlos Vítor? Uma... 13,50, Cacá. 13,50 nessa blusa de manga longa. Isso. Gente, olha isso. Olha só. Eu falei de gola V. Gente, olha. Ela vem gola V. E as queridinhas que todo mundo gosta, que é a golinha alta, né? Que é aquela estilo golinha cacharrel. Ó. Vem duas unidades de golinha cacharrel. Olha isso. Que maravilha. Golinha alta. Mas é um tecido muito bom. É uma visco lycra muito boa. E mais novidades aqui na Multi Outlet. Eu falo sempre que aqui é o melhor preço para você comprar no Brás, na verdade. Sabe aquele tecidinho canelado? Eu já estou vendo aqui um kitzinho de blusa. Gente, vou mostrar aqui. Eu vou mostrar no celular como essas peças ficam bonitas no corpo. Só para vocês terem uma ideia. Mesmo a foto está aqui no vídeo. Olha isso. Olha as cores. Ó. Cada peça linda. A gente está saindo na frente já com a coleção já meia estação. Porque logo, logo o inverno está aí. Se você adquire suas peças bem no início, você vai ter opções variedades na sua loja. E olha que linda. De verdade mesmo. Tecidinho canelado. Golinha alta. Vou colocar aqui a manga que vocês sempre pedem. Olha isso. É aquele canelado bem macio. Bem gostoso. O melhor. O kit é com seis unidades. E a unidade vai sair a quanto? Carro Vitor? Quanto? Quatorze. Quatorze reais. Mas, gente, quem é que compra uma blusa de manga longa, gola alta, canelada, bem costurada e bem acabada por quatorze reais? Não tem em nenhum lugar, nem direto da fonte. Não. A fonte é aqui. A fonte é nóis. Não é isso? Olha só. Esse preço é um preço muito atrativo para você abastecer o comércio da sua loja. O melhor lugar de comprar, na verdade, é a loja que eu assino embaixo. É a Multi Outlet. Eu falei para vocês que é ano de Copa. Então, eu deixei para mostrar no final, gente. Porque, realmente, olha, do seis ao quatorze. Se eu não me engano, até o dezesseis. A gente vai olhar porque tem mais ou menos duas mil peças dessas camisetas. Olha, o bacana é que elas não têm nome de jogadores, tá? Aqui eu estou com a número dez. Você que quer fazer um chamariz na sua loja. Colocar lá na frente da sua loja, numa arara. Ou já quer guardar para as épocas de jogo que está vindo aí. Agora, para todo mundo, né? Esse ano. Um kit bem misto. Doze unidades no kit. É o único kit que vai com doze. Porque nós temos bastante dessas camisetas. É um trabalho que não paga nem o silk da camiseta. Olha isso. Não paga, gente. De verdade. Gola, manga, camisa com duas cores. Claro que é a cor do Brasil. Doze peças, doze unidades. A unidade vai sair quanto, Carlos Vítos? Só na Multi Outlet, seis reais, Cacá. Gente, seis reais. Variação de tamanhos, tá? Vem tamanhos variados no kitzinho com doze unidades. Se você quer mais unidade, pode pedir. Nós temos mais de duas mil peças. Seja rápido, né? Porque já garante aí a mercadoria para fazer o chamariz. Uma média de grande quantidade. Exatamente. Então, acaba rápido, né? E como é um ano de Copa, ano de jogo, de futebol, ano de futebol, né? Então, nada melhor que você já sair na frente ganhando dinheiro. É isso? Qual o recadinho que você passa para os nossos clientes, os clientes da Multi Outlet, os nossos compradores? Vou falar que nós temos uma equipe disponível para atender todos vocês, né? O contato está na barra do vídeo, né? Vai ter o nosso link lá. É só clicar e entrar em contato. Vai ter uma equipe disponível para atender todos vocês. Olha que maravilha. E tem o Instagram da loja também, que está aqui na barra do vídeo, não é isso? Isso. Arroba Multi Outlet, é isso mesmo? Então, gente, você quer comprar barato? Você que está começando aí os seus negócios, começando, nossas amigas sacoleiras, que quer comprar lingerie de R$ 11,99, você não vai encontrar em outro lugar, a não ser aqui na Multi Outlet. É isso? Então, não deixe de compartilhar, se inscrever. E quando se inscrever, aciona o sininho para receber as notificações do YouTube, principalmente aqui da Multi Outlet. Beijos e próximo vídeo.